E agora um estudo interessante sobre ciberespaço. Oito em cada dez meninas ou adolescentes não se sentem seguras quando acessam a internet no Brasil. Isso é o que mostra uma pesquisa realizada por uma ONG internacional voltada para os direitos da infância. A pesquisa revelou ainda que as meninas correm mais riscos que os meninos. E não só na internet. Ela tem 13 anos e mora na periferia de São Paulo. Já sofreu abuso dentro de casa. Uma história que se repete nas grandes cidades. Segundo a pesquisa Porque Sou Menina? Sobre a situação mundial das adolescentes no mundo, o crescimento desordenado dos centros urbanos e a falta de infraestrutura expõe os mais vulneráveis a riscos cada vez maiores. O canadense Michael Montgomery representa o Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Um dos responsáveis pelo estudo. Ele explica que as meninas em geral não se envolvem diretamente no crime. Mas são vítimas dele por serem mais frágeis. Além do aumento da presença das meninas nas grandes cidades, outro ambiente que recebe cada vez mais adolescentes é o cibernético. Essa é a outra dimensão da pesquisa, que conclui que quase sempre os riscos que elas correm no mundo real se refletem no mundo virtual. Aí a pessoa pegou e falou assim, onde você mora? Ela também sofreu tentativas de abuso quando navegava pela internet. A pessoa falou assim, não, mas vamos trabalhar, você trabalha de tirar foto, assim, nua. Aquilo que as meninas estão sofrendo de abuso e assédio nos transportes públicos, na sua vida, onde estão indo à sua escola ou menos indo para passear, elas também correriam esse risco também quando estão online. Para reverter o quadro, além do combate mais eficiente à criminalidade na internet, é necessária a inclusão digital dos pais e a preparação das meninas para o uso dessas tecnologias. A primeira maneira é ouvi-las e conhecer como é que elas estão usando. Procurar se aproximar desta realidade, procurar conversar com elas, porque elas demandam isso. Paradoxalmente, elas querem liberdade, é uma fase que a adolescência única se busca mais liberdade, mas ao mesmo tempo elas querem mais proteção. Várias pessoas pensam que a pessoa é legal, a pessoa tem caráter bom, mas no fundo, no fundo, assim, do coração da pessoa, do sentimento da pessoa, a pessoa pode ser uma pessoa muito má.